Não seja um crente chato, não alimente expectativas bobas e não faça Black Friday de Jesus. É sobre isso que eu vou falar agora nesse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso agora e aproveite. Já dê um clique aqui, ative o sininho para receber as notificações aí no celular. Se você gostar do vídeo, dá um like aí, deixa o seu joinha e deixa comentários aqui sobre isso também. Aí o cidadão, que é um cantor gospel, recebeu um convite para participar de um programa de TV. Ele já anuncia nas suas redes sociais uma ou duas semanas antes e a partir daquele momento acaba a tranquilidade dos crentes. Aí já começa a surgir uma expectativa de que o cidadão vai se apresentar naquela emissora de televisão e quando ele chegar e cantar, ele vai levantar as mãos, todo mundo vai cair endemoniado, vai ficar só ele de pé, ele vai fazer uma oração, converter toda a emissora, os funcionários, o auditório, o apresentador e o resto do Brasil. E daí não acontece. E pior, fica uma impressão ruim. E aí então a primeira impressão que fica quando existe esse fardo, essa expectativa, essa cobrança em cima do artista, muitas vezes ele fala às vezes até bobagem, depois vira motivo de chacota nas mídias, nas redes sociais aí, tá? E a segunda impressão ruim que fica é que Jesus Cristo é um produto muito ruim e a gente tem que implorar, tem que insistir, tem que dar um jeito de empurrar ele goela abaixo numa promoção, numa liquidação, tipo Black Friday. Às vezes até dá uma açucarada no evangelho, uma facilitada para as pessoas, coisa que Jesus nunca fez e nem ensinou os seus discípulos a fazerem, porque Jesus, quando ele enviou os seus discípulos, Jesus disse, olha, vocês vão, na casa que receberem vocês e acolherem a mensagem, ali vocês fiquem, aqueles que não receberem vocês vão para outro lugar. Jesus não falou, não, fica ali, faz uma campanha de oração naquela casa, insiste para eles. Não, Jesus não falou isso. Quando aquele jovem rico se aproxima de Jesus perguntando o que ele tinha que fazer para herdar o reino de Deus, para acompanhar Jesus, Jesus mostrou para ele e falou, olha, você tem que obedecer aos mandamentos. Ele falou, isso eu faço desde a minha juventude. Jesus falou, então vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. E aí o jovem ficou triste porque se sentiu incapaz de abrir mão das suas riquezas. E aí o jovem virou as costas. Note que Jesus não chamou ele e falou, peraí, meu irmão, peraí. Ao invés de você vender tudo, vende só 50%. Eu vou fazer uma Black Friday para você hoje. É, você vende só 50%, vem e segue-me. Não, Jesus não fez isso. Fica aquele monte de gente na torcida para que o cantor ou a cantora gospel lá naquele programa faça algo extraordinário. E não faz. E não fazendo, aí depois vai todo mundo para as redes sociais criticar. Tem gente que vai gravar vídeo, gravam vídeos de 30, 40 minutos fazendo a exegese da apresentação do artista. Gente, nós não podemos depositar muita expectativa na maioria desses cantores porque não são teólogos, não são estudiosos da palavra. São pessoas que têm um dom de se apresentar mediante o canto, mediante a música. São pessoas que têm um chamado, talvez, para serem bênção, cantando, embalando as pessoas através das canções. Cada um tem a sua função no corpo. Um é a perna, o outro é o nariz, o outro é a cabeça. Cada um atua na área que Deus chamou. Você é estudioso da Bíblia? Você sim tem responsabilidade de falar coisas que estejam muito coerentes com a Bíblia. E outra coisa, a gente precisa tomar cuidado para não ser como aqueles fariseus, aqueles doutores da lei, que ficavam atando fardos pesados sobre as pessoas para elas carregarem. Jesus falou sobre isso em Mateus 23, 3, quando ele disse, Olha aí, Jesus fala de um tipo de gente que cobra dos outros aquilo que não faz. Cidadão quer ver o artista gospel converter o Brasil, mas ele mesmo, na sua casa, não fala de Jesus nem para o seu pai, para a sua mãe e para os seus filhos. Às vezes, participa de uma igreja que tem uma escola bíblica dominical, mas não leva o seu filho para a escola bíblica. Ou pior, quando leva o filho para a escola bíblica, quer cobrar que um professor ou professora ensine para o filho dele, em 30 ou 40 minutos, aquilo que ele não ensinou durante a semana inteira. Então, a gente precisa tomar cuidado para não ficar cobrando demais das pessoas, cobrando daqueles que não são chamados para fazer essa ou aquela função. Da mesma forma, é cobrar demais de uma pessoa que não tem voz, não sabe as notas musicais, que ela cante uma canção com maestria, que não desafine. Então, a gente precisa mesmo é pregar um pouco mais da tolerância. Há quem diga que no exército cristão acontecem coisas que, às vezes, nem no exército comunista não acontecem, que é um soldado atirando contra o próprio companheiro de batalha. Que a gente não faça isso e que a gente seja bênção um na vida do outro. E se você quer ser bênção na minha vida, se inscreva aqui no canal e divulgue esse canal para outras pessoas se inscreverem também. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de curtir a nossa página no Facebook. Curta a nossa página. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.